Sabe o que mais me anima na construção da pré-candidatura? Acreditar que os sonhos de muitos podem vencer o egoísmo de poucos. Quem trabalha que tem razão já diz aquele samba bem antigo. E no Brasil, mais de 81% das famílias sobrevivem com recursos oriundos do seu trabalho. Essas famílias são aquelas que enfrentam as filas nos postos de saúde, que não conseguem vagas nas creches. É para essas famílias, para essas mulheres, para esses homens, para os seus filhos, para os aposentados e para as aposentadas que nós vamos governar. O modelo econômico que funciona hoje no Brasil tenta colocar o egoísmo acima de todos. Nós acreditamos que os sonhos de muitos podem vencer o egoísmo de alguns. O sonho de um Brasil que valoriza quem trabalha, quem produz riqueza. O sonho de um Brasil desenvolvido. Esse é o sentido mais profundo da identidade socialista da nossa pré-candidatura. A ideia de que é possível desenvolver o Brasil garantindo a valorização do trabalho, fazendo com que cada brasileira e cada brasileiro viva com dignidade, fazendo com que o Brasil se realize plenamente como nação e garantindo que nós tenhamos muito menos desigualdade. É possível construir um caminho com desenvolvimento nacional e valorização do trabalho. Anotem algumas das nossas propostas. Garantir o desenvolvimento diminuindo os juros, uma taxa de câmbio favorável às indústrias brasileiras e uma taxa alta de investimentos do governo. Os bancos públicos têm um papel central nisso. Por quê? Quando eles ofertam juros baixos pela concorrência, fazem com que todo o sistema bancário também baixe seus juros. Com isso, queremos promover a reindustrialização no país e a retomada da geração de emprego na indústria. País sem emprego na indústria é país com salários mais baixos e trabalho mais precário. Em 2019, a lei atual que garante a valorização do salário mínimo vai vencer. Todos os pré-candidatos à presidência devem dizer vão renovar ou revogar a legislação que garante a valorização do mínimo. Eu me comprometo com a manutenção da política de valorização do salário mínimo. Vamos atender a uma antiga reivindicação das trabalhadoras, dos trabalhadores e da classe média. Reajustar a tabela do imposto de renda para a pessoa física. No nosso governo, nós vamos fazer uma reforma tributária Robinhood. Vamos taxar os mais ricos e deixar de cobrar impostos daqueles que não têm capacidade contributiva, os mais pobres. Aliás, assistam o nosso vídeo completo sobre reforma tributária. Vamos realizar referendos revogatórios de muitas medidas do governo Temer. Dentre elas, a reforma trabalhista, a reforma sindical e a emenda constitucional 95. No nosso governo, nenhum direito a menos. Vamos adotar medidas que ampliem a formalização do trabalho e combater o trabalho precário que é crescente com a reforma trabalhista. Vou ratificar a Convenção 158 da ONU contra as demissões imotivadas. E a 151 da OIT que regulamenta a negociação coletiva no serviço público. Vamos assegurar o direito de representação e negociação plena dos sindicatos e retomar as fontes de sustentação material previstas na Constituição e na CLT. Vamos fortalecer o Ministério do Trabalho e Emprego e garantir o acesso gratuito dos trabalhadores à Justiça do Trabalho. Vamos fortalecer o sistema público de emprego com o seguro-desemprego e a qualificação profissional. Vamos construir uma Mesa Nacional Tripartite sobre emprego, ciência, tecnologia e inovação. A Revolução 4.0 é uma grande oportunidade. Se for bem aproveitada, pode abrir portas para a retomada da industrialização do país. Nós vamos usar a tecnologia para aumentar a produtividade no trabalho. O meu governo vai ter uma atenção especial para a terceira idade. É preciso valorizar e proteger quem nos ajuda a construir o Brasil. Faremos isso fortalecendo o sistema de Seguridade Social, a Previdência Pública, o SUS, a Assistência Social e valorizando a renda dos aposentados. As mulheres, especialmente as gestantes, são as vítimas preferenciais do desemprego. Não é casual que quase 50% das mulheres percam o emprego na volta da licença maternidade no primeiro ano de vida dos seus filhos. Nós vamos dobrar o valor e o tempo do seguro-desemprego das mulheres gestantes. E vamos também dobrar no teto. O que quer dizer que todas as mulheres desempregadas com filhos de até dois anos receberão o dobro do teto do salário-desemprego e o dobro do teto de tempo? No meu governo, vai ser proibido pagar salários diferentes para trabalhos iguais. Simples assim. Proibido. Não vai ser campanha de conscientização ou política de transição. Nós não podemos admitir que no século XXI, mulheres e homens que desenvolvem o mesmo trabalho, com a mesma qualificação, recebam salários diferentes. Eu acredito no Brasil e sei que o caminho para nós realizarmos os sonhos da maior parte do povo brasileiro, das trabalhadoras e dos trabalhadores, é o desenvolvimento com a valorização dos trabalhos. Levar as nossas ideias para o Brasil inteiro é muito difícil. Por isso, se tu gostaste desse vídeo, compartilha.